Muita forma de verdade é a verdade que morreta É a verdade que hoje Quem está na igreja e está na verdade Olha aí, olha aí É só bichão, né? É só bichão Quem vai bater, o que vai bater É lá É lá É aí, é aí É aí É aí É a verdade O que faz em dezembro? É lá É aí É aí É aí É aí igão E Amém. 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 Vamos chamar a família que vai levar, né? Agora eu quero chamar a família que levou a imagem do anciano do carro durante essa semana passada. Por favor, se dirigem aqui, por favor. Nosso jovem. Agora eu quero chamar duas pessoas que podem se habilitar a levar uma imagem do anciano do carro durante essa semana passada. Uma imagem do anciano do carro no Natal. E o outro, a pessoa leva a imagem do anciano do carro durante um ano novo na sua casa. Vem. Levante um pouquinho a me interessar. Vai me encontrar. Eu quero chamar de Deus. São duas famílias. Duas famílias alegras. E a família. Um ano de um Natal e o outro ano novo. E o outro. Que chega a levar. Enquanto não se decide, vou passar o depoimento do nosso de novo e como foi essa diferença de fazer uma receita de Nossa Senhora em sua casa. Você não foi aquele que morava no domingo. Chegou, chegou de novo. Mais um. Mais um. Mais um para levar em casa. Salve. Falta uma família para o ano novo. E essa daqui é Natal. Falta um para o ano novo. Aí, ó. Aê! Boa noite. Boa noite. Primeiramente, eu queria agradecer a ele. Eu já cheguei a levar a nossa segunda meta aqui na casa. Foi uma semana fantástica. Eu aprendi uma coisa que me tocou muito. Que foi parte do texto. E essa semana, todo dia, em casa, a gente ainda, na segunda meta, que me marcou muito. Que foi sobre, eu acho que foi o segundo texto do João Ruião, sobre doar do fundo do nosso coração. Isso vai ter tanto o público da Pai, nossa família, nossa namorada, nossos amigos, que aquilo que a gente doa no coração, do fundo do nosso coração, ele vai em mais de uma vez, vai nesse mundo. Então, eu queria agradecer a Deus por essa semana. E agradecer por toda a força e fé que ela me proporcionou, a minha família e ao meu trabalho. E é isso. Muito obrigado. Aplausos Agora passa a imagem para ele. Agora passa a imagem, e realmente uma pessoa, o Natal, a Nossa Senhora, e depois, passa a imagem. Na segunda-feira, você vai levar na casa dele. Isso. Viu, Paulo? É, a consagração, pode ficar. É. Antes da nossa consagração, é, desejar, a todos nós, um feliz, abençoado, natural, a cada um de vocês, da família, e que tenha um ano novo, com muita prosperidade, com muitas realizações, mais claro, sem perder a nossa fé, a alimentar a nossa fé, em nossa senhora, em nossos filhos, em nosso dia, 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 se esse ano não foi melhor, ano que vem vai ser, muito melhor, para todos nós. É o que a gente quer. Pode ter certeza disso? Pode ter certeza disso. Estamos aqui reunidos, então, do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos lá, vamos lá, ok? Vem com o Filho. Vem com o Filho, Senhor L Vem com o Filho, �amos eu Voz e T幅 Altos na T quinta dos 6 2 Amém.